Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos falar, então, um pouquinho das medidas de dispersão. No último vídeo, falamos das medidas de posição. Lembram delas? Média, moda, mediana, quartis, decis e percentis. Isso mesmo. Agora vamos falar das medidas de dispersão, que vão ser importantes para a gente ter uma noção da variabilidade dos dados. Então, as medidas de dispersão são essas. Amplitude, desvio médio absoluto. Variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Com certeza, existem outras medidas de dispersão, mas aqui no nosso curso a gente vai focar nessas cinco medidas. Vamos começar? A primeira medida e a medida mais simples é a amplitude. Faça você calcular uma diferença entre o valor máximo da sua variável quantitativa com o valor mínimo da sua variável quantitativa, e aí a gente tem a nossa amplitude, ok? Mas o problema da amplitude é que ela não informa como os valores variam entre as extremidades. Então, se a gente pegar nosso exemplo da turma C, das notas da turma C, a gente teria simplesmente 7,5, que é o valor máximo, menos zero, que é o valor mínimo. Então, a amplitude é de 7,5, ou seja, os meus dados variaram com uma amplitude de 7,5, certo? Então, é uma medida de dispersão, mas ela é muito simples, não dá essa noção de como ocorre essa variabilidade. Ela simplesmente fala dessa variação do maior para o menor valor. Outra medida também, dentro do grupo das medidas de dispersão, apesar de não ser muito utilizada, é o desvio médio absoluto, tá? O desvio médio absoluto da amostra, ele vai ser calculado pela soma, agora vocês já sabem como funciona o somatório, não é mesmo? Pela soma da diferença de cada observação em relação à média da amostra, mas não basta só calcular essa diferença. Em seguida, a gente aplica o módulo. Lembra da função modular? O que ela faz? Ela transforma todos os valores negativos para positivos, e os valores positivos permanecem positivos. Ao final, eu divido pelo número de observações. Para a gente entender melhor como que funciona o desvio médio absoluto, vamos pegar lá o nosso exemplo da turma C. Então, a gente já sabia, do vídeo anterior, que a média da turma C era 6. Então, como que eu vou calcular o desvio médio absoluto? Eu vou calcular a diferença de cada observação, então, eu tenho a observação 0, 6, 7, 7, 7, 7, 6, 7,5 e 7,5. Vou calcular essa diferença em relação à média, 6. Então, 0 menos 6 daria o quê? Menos 6. Mas, como eu passo o módulo, a função modular, eu fico com um valor positivo, 6. 6 menos 6 é 0, 7 menos 6 é 1, 7 menos 6 é 1 e por aí vai. Aí, vocês poderiam perguntar, mas, professora, por que eu preciso colocar esse módulo? Por que eu preciso complicar? Porque, prestem atenção, imaginem que a gente não coloque o módulo. Aqui, na primeira diferença, a gente ia ter o valor o quê? Menos 6, certo? 0 menos 6, menos 6. Daqui, dessa operação para baixo, todos os valores seriam positivos. Se eu somar todos esses valores aqui, eu encontro quanto? 0 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1,5, mais 1,5, 6. Então, eu teria menos 6 com 6. Quando eu fizesse a soma, eu ia encontrar menos 6 mais 6, 0. Ou seja, o meu desvio é 0, então, que negócio é esse? Eu não tenho desvio dos meus valores, né? Eu não tenho uma variabilidade. Por isso, a importância do módulo, para que a gente não tenha as diferenças negativas anulando as diferenças positivas. Conseguiram entender isso? Então, por isso, a importância do módulo. Agora, sim, ao somar, eu encontro o valor 12 e divido por 7, que é o número de observações. Chego, então, no meu desvio médio de 1,71. Se a gente pensar que a nota é dada pela unidade de medida pontos, então, meu desvio médio foi de 1,71 pontos, tá bom? Outra medida de dispersão é a variância. Provavelmente, você já ouviu falar da variância. E como que se calcula a variância? A variância, ela tem uma modificaçãozinha quando eu calculo variância populacional, que seria calcular essa variabilidade olhando o todo, da variância amostral, que é a variância da nossa amostra, um conjunto menor de observações. Na variância amostral, como que é dada a forma? Eu tenho o somatório da diferença de cada observação em relação à média, mas agora eu não aplico o módulo. Eu aplico, eu elevo ao quadrado, ok? E na hora de dividir, eu divido por n menos 1, ok? Então, para a variância amostral, o meu denominador é o número de observações menos 1. Isso está relacionado com a questão de graus de liberdade, mas a gente não vai abordar aqui nesse nosso curso de estatística básica, tá ok? Então, aqui a gente tem a nossa fórmula da variância e ela vai trazer também para a gente essa informação do quanto os dados estão dispersos em relação à média aritmética. Consequentemente, quanto maior a variância, maior a dispersão dos dados. E aqui, quando a gente eleva ao quadrado, é justamente para a gente ter aquele cuidado de que os valores negativos, as diferenças negativas, não anulem as diferenças positivas. Então, lá no desvio médio absoluto, a gente aplicava o módulo. Aqui, a gente eleva ao quadrado porque a gente sabe que elevar ao quadrado, né? Um número negativo vezes um número negativo, no caso, ele mesmo, vai gerar um número positivo. Bom, então, no caso da variância, para a gente calculá-la em relação ao exemplo da turma C, a gente, inicialmente, calcularia a diferença de cada observação em relação à nossa média que é 6. E aí, se vocês perceberem, apenas no primeiro caso, a gente tem um valor negativo, certo? Já que a observação, ela possui um valor menor do que a nossa média. Então, ao elevar ao quadrado, que é a nossa próxima etapa, esse valor menos 6, ele fica positivo, igual a 36. Então, logo em seguida, a gente soma todos esses valores e divide por menos 1. Então, 43,5 divididos por 7, menos 1, né? O n é igual a 7, então, divididos por 6, a gente chega ao valor de 7,25. Se vocês perceberem, esse valor, ele é muito grande comparado àquele nosso desvio médio absoluto. Isso porque a gente elevou todas essas diferenças ao quadrado. Então, a variância, ela tende a ser muito grande e de difícil interpretação, já que, neste caso, a nossa unidade, ela está elevada ao quadrado. Então, se antes nós tínhamos, por exemplo, a nota medida em pontos, 7 pontos, 8 pontos, 9 pontos, aqui a gente tem uma variância de 7,25 pontos ao quadrado. Então, pontos ao quadrado é algo que a gente não consegue entender, né? Algo de difícil interpretação. Por isso, a gente utiliza uma outra medida que normalmente vem muito acompanhada, o quê? Da média. Lembra que a gente falou que a média precisa vir acompanhada de uma medida de dispersão? E essa medida é o desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, eu pego aquele valor de variância e aplico uma raiz quadrada. Então, esse resultado, ele continua positivo, mas agora a gente está expressando na mesma unidade de medida da nossa variável original. Então, o nosso desvio padrão amostral é dado simplesmente pela raiz quadrada da variância amostral. Então, se vocês perceberem, até a forma que a gente representa a variância como se fosse um S ao quadrado e o desvio padrão um S, ok? Então, no nosso caso, né? Se a variância era 7,25, a nossa raiz quadrada é de 2,69. Então, o desvio padrão da turma C é de 2,69. Agora, fica muito mais fácil interpretar, porque a gente também tem a mesma unidade de medida, 2,69 pontos, ok? E aí, quanto menor o desvio padrão, maior a homogeneidade. Então, se eu encontrasse um valor, né, da turma A ou da turma B que fosse menor que 2,69, eu falaria, então, que as notas daquelas turmas são mais homogêneas, porque menor o desvio padrão, maior a homogeneidade. Bom, mas aí essas medidas de variância de desvio padrão, elas não são úteis quando a gente quer comparar variáveis diferentes, quando a gente quer avaliar a homogeneidade de variáveis mensuradas com escalas diferentes, com unidades de medidas diferentes. Então, para isso, a gente utiliza uma outra medida que é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação, ele é uma medida de dispersão relativa que fornece a variação dos dados em relação à média. E quanto menor for o seu valor, significa que mais homogêneo são os dados, tá? Então, como que a gente vai calcular o coeficiente de variação? A gente vai pegar o desvio padrão amostral, que a gente viu como calcula no slide anterior, e dividir pela média amostral. Se eu realizo apenas essa operação, eu vou encontrar valores entre 0 e 1. Agora, se eu multiplico por 100, eu já transformo esses valores em porcentagens. Então, a gente pode ver o coeficiente de variação sendo representado por algo em torno de 0,3, 0,2, 0,8, 0,7, ou 30%, 20%, 40%, ok? Depende da forma que eu estou trabalhando com esse meu cálculo. Se vocês perceberem, quando a gente faz a divisão do desvio padrão amostral pela média amostral, a gente está dividindo duas coisas que apresentam as mesmas unidades de medida. Então, no nosso caso, eu estava dividindo pontos por pontos, que é a unidade de medida das nossas notas. Então, o coeficiente de variação passa a ser adimensional, perdão, adimensional, ou seja, que não possui dimensão, não possui uma unidade de medida, tá? E por não possuir, né, por ser adimensional, ele vai permitir que a gente realize comparação de variáveis com unidades diferentes. Então, eu consigo avaliar, por exemplo, a unidade peso, perdão, a variável peso e a variável idade, que são coisas medidas de formas diferentes, uma vai estar em quilo e a outra provavelmente vai estar em anos. Então, eu consigo avaliar a unidade dessas varianças, que são medidas de formas diferentes, por meio de uma medida de dispersão. Então, se eu encontro um coeficiente de variação menor que 30%, ou menor que 0,3, né, dependendo da forma que a gente está representando, eu falo que o meu conjunto de dados ele é razoavelmente homogêneo, ok? Agora, se eu tenho um coeficiente de variação maior que 30%, eu posso considerar já esse conjunto de dados heterogêneo. Então, vamos imaginar que eu tenha a variável peso com coeficiente de variação de 25% e a variável idade de 50%. Então, eu já posso fazer uma comparação, já posso falar, olha, a variável peso no meu conjunto de dados apresentou, né, é uma distribuição relativamente homogênea, enquanto que a idade apresentou, né, um comportamento heterogêneo, ok? Então, agora eu já consigo fazer essa comparação, porque antes com desvio padrão, com variância, eu tinha as unidades, né, relativas daquela variável, ok? Então, no nosso exemplo da turma C, o nosso coeficiente de variação vai ser dado por 2,69, que é o nosso desvio padrão, divididos por 6, que é a nossa média, vezes 100, porque eu estou transformando aqui para porcentagem. Então, realizando a primeira operação de divisão, a gente vai chegar em 0,4483, multiplicando por 100, 44,83%. Então, a gente já pode considerar um conjunto de dados heterogêneo, justamente, ó, por conta desse valor aqui discrepante. Ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre medidas de... medidas de forma, ok? Até a próxima!